É, 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 é nóis, nó pupu. É muita grana! Maze Music. Muita má vida! Não me complica! A vida é minha! Aqui tem assunto! Oh, cheio, pô! Oh, cheio, pô! Chamem todos Os pais um um Aqui tem assunto Kangrima Colar na wei Kangrima Colar na febu Kangrima Colar na bate Kangrima Etche tche Kangrima Colar na wewe Cangrimã, cola na fé Cangrimã, vou lá bater Cangrimã Amazing Music No doubt I do it Cangrimã, Cangrimã, Cangrimã Jato Minas Cangrimã, Cangrimã, Cangrimã Solide Cangrimã, Cangrimã, Cangrimã Chame todos Cangrimã, Cangrimã, Cangrimã Todos Cangrimã, Cangrimã 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 Cangrimã